Como editar vídeos no CapCut pelo PC? Nesse vídeo eu vou te passar o tutorial passo a passo de como você faz para editar um vídeo usando o aplicativo CapCut no seu computador Ele é um aplicativo gratuito, extremamente completo, que a gente consegue usar para editar vídeos de altíssima qualidade Então sem enrolação, bora para a tela do computador Tô com o CapCut aberto aqui, mas antes da gente usar ele, eu vou ensinar para vocês como você baixa, como você faz o download do aplicativo Inclusive vou até deixar um aviso aqui que minha câmera está acabando a bateria, acabei de ver Então se sumir a imagem do meu vídeo vai ficar só a voz para a gente poder continuar com o tutorial e não ter que gravar de novo daqui dois dias Vamos lá, para você baixar o CapCut você vai vir aqui na aba de pesquisa do Windows e vai procurar por Store Você vai entrar na Microsoft Store aqui, vamos esperar carregar, jogar ela aqui para o meio Depois de carregado aqui na barra superior a gente só pesquisa por CapCut Digitar aqui ó, CapCut, já estava aqui a pesquisa, entra aqui em CapCut Vai aparecer o aplicativo e aí ele vai aparecer a opção para você baixar Para mim aqui ele não aparece a opção para baixar, já aparece como instalado Eu já estou com ele no computador, mas se você não tiver ele aí é só clicar aqui em baixar, fazer a instalação, tudo certo E aí eu vou fechar aqui, agora vai aparecer o ícone do CapCut para você usar Quando você clicar ele vai abrir essa interface para você Só não vai estar com esses vídeos aqui que é os projetos que eu trabalhei recentemente Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser começar a criar Clica em começar a criar aqui e a gente vai aprender a importar os nossos arquivos para o vídeo Então eu vou clicar aqui em importar e eu vou selecionar o vídeo que eu vou trabalhar Que no caso vai ser esse aqui, vou clicar em abrir e beleza, agora eu tenho o meu vídeo aqui no programa Para jogar ele para a minha linha do tempo para a gente começar a editar Eu posso simplesmente clicar, segurar e arrastar para cá Ou então eu venho e clico nesse botãozinho de mais aqui, seleciono adicionar a faixa E ele já vem automaticamente para a minha linha do tempo Agora vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer depois de importar o vídeo para dentro do programa aqui É fazer os cortes, cortar as partes que a gente não vai usar da fala Para isso a gente pode olhar aqui, nessa parte inferior vocês conseguem ver as formas de onda do vídeo Ou seja, onde tem voz, onde tem volume ali, a gente consegue ver essas formas de onda Onde não tem as formas de onda, que a gente chama de waveforms também É porque não tem áudio, não tem som, então essas partes a gente pode cortar Mas para não ter erro a gente dá um play no vídeo e corta ali onde não tem informação, vamos lá Beleza, então aqui basicamente é onde eu começo o vídeo Então essa parte do início aqui eu não quero Então o que a gente vai fazer, vamos cortar Eu posso usar essa ferramenta aqui na lateral para cortar, que é a ferramenta dividir Clicar aqui, ou então para refazer eu aperto o CTRL Z Ele volta, uma ação E eu posso apertar a tecla, o atalho, na verdade CTRL B Que aí se a gente aperta esse atalho, você não precisa clicar na tecla dividir toda hora Você aperta CTRL B no teclado e aí ele já corta tranquilo Aí a gente seleciona essa parte que foi cortada Aperta delete e já apaga A mesma coisa para o final do vídeo Vamos assistir, é rapidinho e aí na hora que acabar Não tiver mais fala a gente corta o final, vamos lá E aí, esse aqui é o vídeo que a gente vai editar pelo CapCut no PC Tamo junto, é nóis Beleza, a partir daqui não tem mais nada Então o que eu vou fazer, eu vou até voltar um frame aqui Show de bola, eu vou apertar o atalho CTRL B Vou fazer o corte E aí essa parte final eu vou selecionar e vou apagar apertando a tecla delete Uma funcionalidade bem legal que a gente tem aqui no CapCut Que muita gente me pede para mostrar como que faz pelo computador É o ajuste de velocidade Como você faz para acelerar um vídeo ou para deixar ele em câmera lenta É bem tranquilo galera, vamos lá Você vai selecionar o nosso vídeo aqui na linha do tempo E aqui no menu, no canto superior direito A gente tem algumas opções A gente tem vídeo, áudio, velocidade, animação, rastreamento e ajuste Obviamente se a gente quer mudar a velocidade A gente vai vir aqui na aba de velocidade E aqui eu tenho aqui, ó, vezes Que é essa opção, vezes Então por exemplo, eu posso deixar em uma vez Que é a velocidade normal Aqui ele me dá a duração do vídeo, 5.4 segundos Ou então eu posso, por exemplo, deixar em câmera lenta E a duração vai aumentar Então vamos supor, eu vou deixar em 0.5 vezes A duração ela dobra, ela vai para 10.8 segundos Olha só que legal Ou então eu posso deixar o vídeo mais rápido Ao invés de deixar em uma vez Eu vou deixar em 3 vezes, por exemplo 3 vezes, beleza E o legal do CapCut é que ele não altera a voz Ele não altera o tom da sua voz Mesmo você acelerando ou desacelerando o vídeo Se eu der um play você vai ver que o tom da minha voz Ele se mantém o mesmo E esse aqui é o vídeo que a gente vai editar pelo CapCut no PC Tamo junto, é mais Você vê que o tom da minha voz ele não altera Alguns programas de edição Inclusive até o próprio Adobe Premiere Quando você acelera o vídeo Ele deixa a tua voz mais fina E você tem que ajustar usando um pitch shifter Enfim, aqui é muito mais fácil Muito mais tranquilo de usar A gente também tem uma outra opção Que aqui ao invés de vir na aba de normal A gente vem na aba curvo E aqui eu tenho algumas curvas de velocidade Então ele vai ficar mais rápido Depois ele vai ficar mais devagar E vai manter a velocidade Eu tenho outros tipos de curvas de velocidade Que a gente pode trabalhar para vídeos específicos Ou então eu também posso trabalhar aqui em personalizado Que aí eu mesmo consigo montar a minha curva de velocidade Do jeito que eu quero É bem legal Funciona bastante para alguns casos Mas no caso de um vídeo de fala Nesse caso não é tão interessante a gente mesclar Tanto na curva de velocidade Então eu vou clicar aqui em refazer Ele volta ao normal Vou deixar em nenhum Velocidade ele vai manter o normal E beleza Agora o meu vídeo está cortado Como que eu faço para colocar uma música nele Como que a gente coloca um somzinho aqui Enfim, vamos lá É muito tranquilo Aqui no cap cut No canto superior esquerdo A gente vai vir aqui nessa opção de áudio E aqui eu tenho algumas opções Eu tenho música Efeitos sonoros Áudios extraídos E Tik Tok Música A gente vai ter aqui uma seleção Com diversas músicas Para a gente poder usar Por exemplo Eu vim aqui na aba de hip hop Vamos jogar vlog aqui Por exemplo Já aparecem algumas opções para vlog Vamos supor Hip hop Ele já dá algumas opções de hip hop aqui Trap, anime, hit Enfim A gente tem várias opções de músicas Para a gente poder inserir no nosso vídeo Para colocar a música no vídeo É muito simples Você só seleciona ela Na hora que você seleciona ela Começa a tocar Para você pré-visualizar a música E aí se for que você queira adicionar no seu vídeo É só vir aqui Nesse ícone de mais Aqui do lado direito Adicionar a faixa Clica aqui E ele já vai ser adicionado Direto ao seu vídeo Você pode trabalhar volume Enfim Do jeito que você quiser Por exemplo Quer mudar o volume Clica com o botão direito Aqui Botão esquerdo na verdade E aqui no campo de áudio Aqui ó No menu superior direito Já vai aparecer volume Fade in Que é a transição de entrada Fade out Que é a transição de saída Redução de ruído Efeitos de voz Enfim Dá para fazer bastante coisa com a música Mas no caso Eu vou apagar ela aqui Eu vou mostrar as outras abas para vocês Além de música A gente também tem a opção de efeitos sonoros Então por exemplo Eu posso colocar qualquer tipo de efeito sonoro Durante o meu vídeo Aplausos Vitória Efeito de tirar uma foto Tem milhares de efeitos aqui para você usar Muitos efeitos mesmo E tem ele é separado por categorias também Então rir Lutar Transição Mecânico Comida Tem bastante coisa aqui Para você dar uma explorada Além disso A gente também tem a aba de áudios extraídos O que é isso aqui? Vamos supor que você queira usar um áudio Que tem um vídeo que você baixou no seu computador Você pode jogar esse áudio aqui Esse vídeo aqui Ele vai extrair só o áudio do vídeo Ou então você quer simplesmente importar uma música em MP3 Que você tem no seu computador Você vai importar por aqui Você vai clicar importar E vai importar o arquivo de áudio Aqui ele vem a extração de áudio ou do vídeo E por fim a gente tem a aba do Tik Tok Que se você quiser Você pode vincular a sua conta do Tik Tok Ao aplicativo do CapCut no PC E aí os áudios que você salvou Dentro do Tik Tok Que você consegue usar Nas suas músicas e nos seus vídeos também O próximo passo Que é algo bem legal Da gente fazer aqui no CapCut É adicionar efeitos Então por exemplo Vou vir aqui na aba superior Canto superior esquerdo Vou clicar aqui em efeitos E aqui a gente tem as opções De efeitos de vídeo E efeitos de corpo Vamos dar uma olhada em efeitos de vídeo Primeiro basicamente Você tem vários efeitos Que você pode aplicar aqui Desfoque, exposição Ângulo amplo Vamos aplicar um aqui Por exemplo Esse mosaico aqui Que ele vai desfocar todo o meu vídeo Aí clicando em cima dele Eu consigo pré-visualizar Pra ver como que vai ficar E se eu quiser de fato Inserir esse efeito no meu vídeo Pra inserir mesmo Eu tenho que selecionar aqui E clicar em adicionar a faixa Nesse maisinho bem pequeno aqui Aí ele vai adicionar uma faixa Só com o efeito E aqui eu consigo controlar O desfoque desse efeito A maioria dos efeitos Tem algum tipo de controle pra você Então por exemplo Se eu quiser desfocar menos Ele vai desfocar menos Se eu quiser desfocar mais Ele vai desfocar mais Até que eu não consiga ver nada Então esse desfoque aqui Se eu começar a tocar o vídeo Dá pra ver mais ou menos Aqui já desfoca legal o rosto Então é um efeito legal Vamos supor que eu queira outro Vamos supor que eu queira esse efeito De relâmpago aqui Vou clicar no mais Vai adicionar a faixa E agora eu tenho um efeito De relâmpago no meu vídeo Aqui tem bastante coisa Pra você explorar de efeitos Dá pra criar bastante coisa bem legal Que por exemplo No Premiere, no DaVinci Você teria um certo trabalho Pra fazer Aqui você já tem tudo Meio que pré-pronto É só pegar Clicar, arrastar E já tá feito Além dos efeitos de vídeo A gente também tem os efeitos de corpo Que são esses de baixo Aqui os efeitos de corpo Eles são aplicados diretamente Em uma pessoa Então você consegue ver aqui Que ele é aplicado direto no corpo Vamos supor Eu quero colocar esse aqui Aí ele já faz um efeito Já dá um efeito de brilho Sei lá Coloca um Esse aqui Que ele vai colocar um fluxo de ar Em volta do meu corpo Já é um efeito diferente Então aqui a gente tem vários efeitos São efeitos de corpo mesmo Eles são aplicados ao corpo E vale a pena Pra você dar uma olhada Pra você testar São efeitos bem legais Eu gosto bastante Além dos efeitos de vídeo A gente também tem os filtros Os filtros que servem Pra embelezar o seu vídeo Trabalhar essa questão Da correção de cor Do color grading ali Vamos dar uma olhada E mostrar pra vocês Então a gente vem aqui Clica no vídeo Vem aqui na opção de filtros A gente tava em efeitos Vamos vir na opção de filtros E aqui a gente já tem vários filtros Pré-selecionados pelo CapCut Que você pode usar filtros bem legais E que dão um efeito muito bacana Por exemplo, vamos jogar isso aqui Incepção Ele já trabalha E aqui no parâmetro No canto superior direito da tela Eu consigo trabalhar a intensidade Do meu filtro Aqui eu tô no zero Aqui eu tô no cem E eu posso trabalhar No meio termo entre eles Pra não ter um filtro muito exagerado Pra que fique harmonioso Com o nosso vídeo Vou apagar esse aqui Vamos testar um outro filtro Eu gosto de usar esse bruxo aqui Que ele fica bem legal Ele dá uma dessaturada E deixa um aspecto mais dark Eu gosto bastante desse efeito Nesse caso aqui Como eu gostei Eu vou aplicar ele A camada inteira Então eu vou aumentar o tamanho Aqui ó Pra ficar pegando no meu vídeo todo Ele começa e termina com esse filtro E show de bola Aqui você tem várias opções de filtros Pra você usar O retrato, vida, filmes Enfim Dividido por categorias também Você pode testar aí E ver o que encaixa melhor Com o seu vídeo Agora uma coisa importantíssima Que você precisa ter Sempre que você for editar um vídeo É texto E como que a gente faz Pra adicionar um texto Aqui dentro do CapCut É muito tranquilo também A gente tem a opção aqui em cima de texto Canto superior esquerdo E pra você adicionar um texto Você pode adicionar um texto padrão Clique em mais Ele vai adicionar um texto padrão E aqui Com a camada selecionada Eu tenho as opções De ajuste do nosso texto Então aqui eu posso padronizar Eu posso deixar o texto Da forma que eu quiser Eu escrevo por exemplo Vamos escrever um texto diferente aqui Texto Teste Olha só Vamos trabalhar a criatividade Teste com X ainda Pra ficar melhor Show de bola Aqui a gente pode mudar a fonte Vou colocar uma fonte diferente Posso trabalhar estilo Negrito Sublinhado Cor Os estilos Do nosso Do nosso Fonte Do nosso texto Então aqui já tem vários estilos Pré-definidos Olha só que legal Ou então Eu posso Aqui também tem algumas opções De espaçamento Posição Enfim Você pode trabalhar também Tem opção de balão Aqui que são textos em balões Pré-definições de vários textos em balões Que você pode usar Mas o pessoal mais uso Que é mais padrão São os efeitos de texto Aqui você já tem vários efeitos Pré-definidos de texto Aqui que são várias Cara Vários trabalhos nas fontes Que ficam bem bonitos E já estão bem trabalhados Com um degradê Com uma sobreposição Com uma sombra Então isso aqui Já fica legal Você ter Por exemplo Esse aqui que eu usei Um laranja Com um meio amarelo Assim já deu um destaque Muito bom Porque o vídeo Ele já está Meio dessaturado Está com pouca cor Aí você joga um texto Com bastante cor Já dá bastante contraste Então fica legal É bacana você ter E aqui na parte de baixo No meio do tempo A gente coloca certinho A duração do nosso texto A gente faz os ajustes Da forma que a gente quiser Aqui no menu esquerdo A gente tem algumas outras opções Que a gente pode trabalhar também Que são os efeitos Então eu posso adicionar um texto Direto pelos efeitos Aqui E aqui a gente consegue trabalhar os efeitos Por categorias Pesquisar eles Então básico De luminosidade Multicolorido Enfim Tem várias opções Aqui embaixo Eu tenho os modelos de texto Então aqui eu tenho vários modelos De texto animados Textos que se mexem E tal É bem legal Vários modelos Que você pode trabalhar Então tem títulos Tem aqui ó Daily Vlog Por exemplo Tem bastante coisa Que dá para você usar Abaixo disso A gente tem as opções De legendas Que são legendas automáticas Então aqui se você selecionar Por exemplo Português Brasil E clicar em criar Ele vai ler o seu vídeo todo Basicamente ele vai ouvir O que você fala Durante todo o seu vídeo E vai criar legendas automáticas Para o seu vídeo Você pode ajustar essas legendas Enfim Tem um vídeo aqui no canal Explicando Como fazer legendas automáticas Com capcut Eu vou deixar ele no card E no link na descrição Se você quiser conferir Com mais detalhes E aqui embaixo A gente também tem Legendas locais Que aqui você pode importar Um arquivo de legenda Já padronizado .srt.lrc Ou .ass Uma outra opção legal São os stickers animados Então a gente tem Algumas opções aqui Se você vier no menu superior esquerdo A gente tem a opção De stickers Que são figurinhas animadas Que a gente pode usar Durante os nossos vídeos também Se eu for passando o mouse em cima Ela vai baixar rapidinho E já vai dar para você Previsualizar Tem sticker de like De inscreva-se De mouse Tem aqui Efeito sonoro Ondas sonoras E tem bastante coisa Tem emoji também Alguns emojis Que se movem Alguns emojis legais Para você usar O que eu mais gosto Tem esse da risada Aqui dá para usar bastante Ou esse aqui do coração Esse aqui da linguinha Cara é top Então são os emojis legais 3D bem trabalhados Mas tem outras opções também Humor Vibrações Tem um monte de coisa Para você usar E trabalhar ali nos seus vídeos Para deixar eles mais dinâmicos E uma outra funcionalidade Que o pessoal pede bastante São as transições As transições Não tem muito segredo Eu estou com um vídeo só Então para usar a transição Eu vou vir aqui Na minha aba de mídia E vou importar um outro vídeo Vou clicar aqui E selecionar um outro vídeo Para a gente colocar Beleza Coloquei um vídeo qualquer Aqui Já joguei na minha timeline Agora vamos vir aqui Na aba de transições E aqui eu tenho várias transições Se você passar a mão em cima Também Vai pré-visualizar Vai mostrar para você Por exemplo Essa aqui de aproximar Eu tenho uma transição de zoom in Que para adicionar Eu posso clicar aqui No adicionar a faixa E ele vai adicionar A transição entre esses dois cortes Olha só que legal Se eu der um play É nóis Nesse vídeo Ele já faz essa transição De aproximação Que é o zoom in Ah vamos supor Não gostei dessa transição Achei ruim Aperta ctrl z E vamos adicionar uma outra Vamos adicionar esse luz de festa Aqui ó Adicionar Ele já vai jogar aqui A mesma coisa Ele vai piscar Pum Piscou E aí já fez a transição Ah não gostei desse Cara Você tem diversas opções Para você testar aqui Testa Vê o que fica legal para você A gente tem Dividido por categorias Aqui também Então você tem Populares Sobreposição Câmera Essas transições de câmera São as mais legais Que são de espiral De editar Para baixo Para cima Que são transições de movimento São as que funcionam melhor Mas você tem Algumas outras transições De desfoto Por exemplo Enfim Tem bastante coisa Bastante opção Para você testar aí E ver o que se enquadra melhor Com o seu material E agora que você já sabe Fazer basicamente Tudo aqui dentro do CapCut Só nos resta exportar Então para exportar o vídeo Salvar ele Jogar ele na sua pasta Aí no seu Windows Você vem aqui Botão superior direito Quanto superior direito Clica em exportar Ele vai abrir essa tela Para a gente Aqui em cima É o título do arquivo Aqui vai ser o local Que você vai salvar o arquivo Então a pasta Você clica na pastinha Aqui você seleciona O local que você vai salvar O seu arquivo Resolução Taxa de quadros Aqui não precisa mexer Já vai no recomendado Padrão Se você quiser exportar Só o áudio Do seu vídeo Você vai clicar aqui Formato MP3 Aí ele exporta o áudio Também separado Mas aqui Eu não vou querer Então eu vou clicar aqui Em exportar E ele já começa a exportar No meu caso Eu não vou deixar Ele terminar Eu vou cancelar Mas ó Tenho certeza De parar a exportação Sim Vou cancelar Só que depois Que carregar Essa parte O seu vídeo Já vai estar salvo Aí já vai estar salvo Direto na pasta Que você escolheu Se você gostou Desse vídeo Me segue no Instagram Arroba Capcut fácil Que tem conteúdos exclusivos Quase todo dia Por lá E também Não esquece De conferir Aqui a descrição Desse vídeo Que eu deixei Um presente Surpresa Para você E aí E aí